Olá, sejam bem-vindos. Sara Barradas enfrentou uma série de desafios nos últimos anos, culminando num cenário transformador que afetou profundamente a sua vida pessoal e profissional. O ponto de viragem ocorreu há três anos, quando a mãe da atriz, Feliz Bela Dias, foi condenada a sete anos de prisão efetiva por burla qualificada, deixando Sara com a responsabilidade de cuidar da filha, das duas irmãs e da avó. No meio a rumores sobre uma possível crise no casamento com José Raposo, que já foi ultrapassada, Sara Barradas assumiu publicamente ter procurado ajuda profissional. A atriz compartilhou no Instagram que iniciou terapia em 2023, destacando a importância da prática como uma ferramenta de análise e autoconhecimento, especialmente diante das circunstâncias desafiantes que enfrentou. A situação familiar tornou-se ainda mais complexa em 2020, quando foi revelado em tribunal que Feliz Bela enganou nove arguidos, incluindo José Raposo e a atriz Maria João Abreu, com a promessa de imóveis a preços especiais. Essa revelação impactou as relações familiares, levando a uma separação nos natais em conjunto. Apesar da prisão da mãe, Sara manteve uma ligação próxima com Feliz Bela, visitando-a regularmente no estabelecimento prisional de Tires. A atriz, que nunca deixou de acreditar na mãe, assumiu a responsabilidade de cuidar das duas irmãs mais novas e da avó materna, uma tarefa que alterou significativamente as suas rotinas. A vida profissional de Sara em 2013 não foi marcada por grandes desafios, embora tenha participado em projetos televisivos, dobragens e cinema. No meio de todas as dificuldades, José Raposo permaneceu ao lado da esposa, oferecendo-lhe apoio contínuo, mesmo após a perda da mãe dos seus dois filhos, mais velhos Maria João Abreu, com quem mantinha uma relação de amizade. Assim, a trajetória de Sara Barradas é uma narrativa de resiliência, superação e procura constante, por equilíbrio, no meio de desafios pessoais e profissionais complexos. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!